Música Olha, é um movimento inédito, pela primeira vez na história da polícia civil do Rio de Janeiro, nós estamos convocando, estamos tendo adesão em massa da população, vamos trazer a população para uma passeata pacífica, estamos convocando que todos os policiais compareçam desarmados, para mostrarmos ao governador que, ou seja, o governador é o mundo em geral, que o povo do Rio de Janeiro é pacífico e está com a polícia. Apoio, o policial ganha muito mal aqui no Brasil, acho que deveria ser feita uma política de salário justa com o trabalho deles. Certíssimo, muito certo mesmo, o que o governador está fazendo com eles não se faz com ninguém. Claro que é bom, tranquilo, mais do que é justo vocês terem aumento aí, porque está todo mundo morrendo de fome nesse país. O serviço que vocês fazem devia ganhar uma salubridade muito boa, inclusive. A população apoia? Claro, inteiro. Eu, pelo menos, apoio. A minha palavra é de apoio a vocês. Eu avisei. A CIDADE NO BRASIL